Quebra o negócio, não quebra, não vou colocar a mão por baixo não Pessoal, tá começando mais um vídeo aqui no canal, pera aí Peguei esse chapéu sujo aqui e coloquei na cabeça Mano, tá começando mais um vídeo aqui no canal, gente E aqui é o local onde eu vou fazer várias invenções Tá meio bagunçado aqui porque nós vamos usar todas essas peças que estão aqui por cima, tá galera Só que é o seguinte, gente, nós já vamos começar usando algo aqui Olha esse monte de madeira que está aqui Eu quero fazer uma grande pista, mas não é para carrinho É para pessoas do grande porte igual eu poder escorregar e cair dentro da piscina Vai ser tipo uma montanha russa? É, tipo isso, vamos lá galera Pode ver que aqui nós vamos começar a nossa bagunçada Deixa eu colocar essa madeira aqui Ó, agora eu tenho que arrumar alguns palos de eucalipto Porque nós vamos precisar de alguma coisa para poder fazer uma bela rampa Algo que seja bem grande assim Eu acho que eu já sei onde encontrar Eu acho que no lote do meu vizinho aqui está cheio de madeira E não vai importar de eu pegar uns quatro pedaços assim para poder fazer a nossa invenção, né cara? É, ué, tem que fazer, vamos lá Consegui achar todas essas peças aqui, olha Está até meio suja É, eu acho que vai servir Eu vou cortar elas em tiras pequenas Que aí vai dar para a gente fazer a parte de tecida Essa daqui é a madeira mais grossa que eu consegui achar Olha a grossura dessa tábua É dar três centímetros Então eu posso cortar essa daqui até mais fina É, uma finura um pouco menor Para dar para a gente usar Ela vai servir de coluna para a gente apoiar as peças E o carrinho conseguir descer E como eu sou pesado, peço mais de 90 quilos Eu vou ter que fazer alguma coisa bruta O Lucas é levinho, então pode ser alguma coisa mais frágil Mas vai ter que ser alguma coisa bruta, cara Então, sem mais demoras Para isso não ficar longo demais Vamos começar a cortar as madeiras Galera, essa serra aqui corta de tudo, cara É muito forte Ainda bem que eu sou profissional Gabaritou Prontinho Agora é a grande hora Ó, como está ficando Cortamos essas madeiras aqui E agora vamos começar A montar o nosso escorregador Escorregador Não, pista, cara Vamos falar pista Porque vai ter um carrinho por cima Para correr nos trilhos Então eu acho que vai dar certo Vamos começar a montar agora E ver como vai ficar Essa invenção, cara Eu acho que vai ficar muito boa Olha que legal, galera Ela tem 6 metros de comprimento Ó, eu não vou fazer ela de polvo Porque eu acho que o carrinho já vai correr demais Então essa altura aqui Eu acho que está excelente, ó Vamos virar a madeira Eita, nessa posição Ó, eu acho que desse tamanho aqui Cara, parece que está baixo, né? Eu não sei se vai dar velocidade suficiente Eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar essa peça aqui mais no meio Aí lá atrás eu vou ter que colocar uma mais alta Eu acho que dessa altura aqui Dá para escorregar bastante, cara É, espero que dê tudo certinho Hora que o carrinho colocar aqui Vai descer com a bala para lá Vamos lá, galera Agora é hora de testar O nosso escorregador gigante Ó, eu acho que aqui É Eu acho que aqui vai ficar legal Agora eu vou só colocar a outra parte de cima Peraí, peraí, peraí Vou ter que calcular isso aqui direitinho Aqui Vamos lá Vamos pegar a outra parte para fazer o teste Ó, gente Para falar a verdade Eu precisava de um voluntário para testar isso aqui Mas eu acho que eu não vou achar, não Vai ter que ser eu mesmo Só vou colocar aqui Não vai ter que chegar lá, não É Acho que daqui para lá está bom Ai, ai, ai Será que não teria um voluntário? Não, o Lucas não vai querer, cara Eu acho que vai ter que ser eu mesmo Vamos lá, gente Tomara que esse dia não quebra, velho Deixa eu aguentar Vamos ver se vai Antes de ir Deixa o seu like e se inscreve no canal, galera Se der errado, problema até então Que eu consigo chegar até lá no final desse tobogã sem cair Deu certo Deu certo Deu certo, gente Eu vou acabar o último depois Para fazer o grande teste E ver se a Ellen também quer fazer o teste Não Vai querer, não, Ellen? Não Ó Foi legal, deu para ir, ó Eu fiquei com medo na primeira vez Mas a segunda sempre vai melhor Vamos ver a segunda Ó Vamos lá Não quebra, não quebra Não pode colocar a mão por baixo, não Ai, tô tentando Vai, foi